A campanha iniciou-se dia 1º, a venda da vacina iniciou alguns dias antes, para o produtor já poder adquirir e levar para a propriedade, para no dia 1º começar a fazer realmente a aplicação delas nos bovinos e bubalinos. O comércio local dessa área, ele tem a vacinação suficiente para atender toda a demanda? Tem, tem sim. As vacinas elas chegam diariamente aqui no município de Juara e em questão suficiente também para atender todo o rebanho nosso. Doutora, o INDEA tem uma fiscalização constante em cima dessa questão, não é? Tem, tem sim. A gente tem cadastrado aqui as propriedades rurais e quantidade de animais dos produtores para a gente no final da campanha poder vincular a comunicação de vacina com as propriedades existentes para saber se existem inadimplentes. Quantas cabeças de gado serão vacinadas? Mais de 900 mil cabeças. É o número maior do que o ano passado ou está mais ou menos igual? Aí a gente só vai saber realmente depois da comunicação, gira em torno geralmente de 920 mil cabeças. Doutora, nós temos também em paralelo a campanha de vacinação contra a Bruxelogia também, que é outra etapa importante. Justamente. As bezerras entre 3 a 8 meses devem ser vacinadas por um vacinador cadastrado ou até mesmo por um médico veterinário cadastrado e marcada no lado esquerdo da cara somente com o número do algarismo final do ano. Então, esse ano, então, é somente o número 8. A letra V não se usa mais para a vacinação das bezerras entre 3 a 8 meses. A vacinação vai até quando? A vacinação contra a Bruxelogia, ela é o primeiro semestre inteirinho, essa primeira etapa. Então, ela vai até dia 30 de junho. E lembrando que o pecuarista tem que fazer a comunicação após a vacina aqui no Ideia, né? Justamente. Para evitar filas, os produtores que já estão comprando as vacinas, que já fizeram a aplicação, a gente pede para que venha o Ideia, o quanto antes fazer a comunicação da vacina nesse rebanho, porque quanto mais deixar para o final da campanha ou até mesmo até o dia 11, que é a data final para a comunicação, ele evita filas. Ninguém deixa de vacinar, não, né? Geralmente, deixar de vacinar não deixa. Entretanto, tem aqueles inadimplentes que deixam para o depois da etapa, que são aqueles que o Ideia vai atrás, faz todo o processo administrativo e faz a vacinação nesses animais.